E há de se ressaltar o bom trabalho, mais uma vez, a Justiça Eleitoral na condução dessas eleições 2024 em patrocínio. Primeiramente, antes de falar com a doutora Juíza, falar com o João, que é o chefe do cartório eleitoral. João, há quanto tempo do cartório eleitoral? Mais uma eleição e essa é uma das mais tranquilas, né? Sim, eu já tenho 29 anos de serviços prestados à Justiça Eleitoral. E a cada dia que passa, nós temos, assim, uma tecnologia mais avançada. E esse ano nós tivemos urnas eletrônicas ultravelozes, né? A votação foi muito célere. Nós acompanhamos o eleitor nos locais de votação e vimos que o eleitor se expressou com liberdade. Ele compareceu, nós garantimos a lisura do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e também de ser votado. E a Justiça Eleitoral é a justiça da cidadania e da democracia. E a doutora Maria Tereza Urbatiuk, ela garantiu um processo democrático isento. Nós trabalhamos, assim, parcialmente e foi muito importante para nós, né? Essa concretização do resultado. Bom, vamos conversar então com a doutora Maria Tereza Urbatiuk e Pólito. Doutora Maria Tereza, para benizar, né? A gente acompanhou aí o passo a passo das eleições em patrocínio, viu a firmeza da Justiça Eleitoral, muito bem conduzido o processo. E, findando, né, esse processo eleitoral, que eu acredito que isso traz, né, uma tranquilidade para a cidade, um processo eleitoral relativamente tranquilo. Sim, foi uma eleição, pode-se dizer, tranquila. As ocorrências que tivemos foram prontamente atendidas, as reprimendas foram aplicadas de imediato. E eu acredito que, daquilo que nós esperávamos, foi até melhor. Então, nos felicita muito, porque nós fizemos um trabalho preventivo, né? E observar que não tenhamos ocorrências graves e que já tenhamos finalizado a totalização aqui no nosso cartório, é algo que nos enche de orgulho. Nós ficamos muito felizes de poder entregar para patrocínio esse tipo de serviço. Bom, doutora Maria Tereza, uma coisa que incomoda muito a população. Isso, né, infelizmente não teve como ser contido. São os candidatos porcalhões, né, que sujam a cidade. E nós temos, em quase toda a extensão da cidade, as câmeras do olho vivo, temos câmeras de segurança de residências. Quer dizer, a cidade, nesse ponto, está bem guarnecida. A Justiça Eleitoral, em parceria com as autoridades policiais, pretende agir contra essas pessoas? Certamente. Nos locais onde há câmeras de segurança ou câmeras do olho vivo, vai ser possível identificar, tentaremos, né, identificar todos os responsáveis que pessoalmente tenham feito o derramamento de Santinhos. Se não for possível identificar os responsáveis, nós vamos procurar responsabilizar as coligações ou os candidatos. Foi registrado apenas um caso do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a captação e lista de sufragio. Apenas um caso. Eu agradeço pelo serviço de informação ao cidadão de patrocínio. E eu quero aproveitar o espaço para fazer um agradecimento especial para o João, e para a equipe aqui do cartório, para os mesários, para o pessoal da junta eleitoral, para todo mundo que está aqui trabalhando desde as 4 horas da manhã, porque sem eles nada disso seria possível. Então, muito, muito obrigada a todos que prestaram esse serviço maravilhoso aqui para a patrocínio. Obrigado.